Música Esse corpo beijo e tão pequeno É uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Do teus olhos, do teus beijos Do teu jeito de afastar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nas vezes em você que eu não ando Sou verdade sem você Quanto amor eu tenho a falar Nesse corpo beijo e tão pequeno É uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, do teus beijos Do teu jeito de afastar E foi por isso que você me conquistou Que esse jeito de afastar Que esse gosto de mulher É uma espécie de veneno E nas vezes em você Que eu não ando Sou verdade sem você Com o amor eu venho a falar 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 Sérgio, meu amigo, obrigado Obrigado, Shaghi É que a gente não ensaiou Mas deu pra ele Obrigado